O caminho é de canção e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre os seus braços e canta Abre de uma esperança Pois se eu tiver de alma em paz Aguardando o corpo, vamos lá, lindas Se todos os tuos em paz a você Que maravilha viver É uma canção do ar É uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A sentir a beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz A água Para se impingir Sem sofrer É se existir É verdade 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 Que ninguém vê Se todos os tuos em paz Igual está você É verdade Que ninguém vê Até a próxima Que ninguém vê E a ver Que ninguém vê A periça te ama Com o sol Com a flor A alma Sem mentir Nem sofrer Esse destino é verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem mundo Iguais a você Existiria verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem mundo Iguais a você Se todos fossem mundo Obrigado.